Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos dar início à correção do quis. Para cima deles, olha aí na telinha. Quis, raciocínio verbal, TJ Santa Catarina. Repete aí na sua casa, tudo lindo. Para cima deles e não deixe inimigo a gente. Aqui, juntos conseguiremos essa vaga. Juntos somos mais fortes. Então, sem mais delongas, caneta e papel na mão, vamos à correção do quis. Está aqui as minhas redes sociais, trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no meu Instagram. E agora, de verdade, está aí a questão. O assunto, pessoal, é negação das proposições. Olha como a FCC cobra esse assunto. Se a conexão com a internet cai, então não há possibilidades de comunicação. Deixa eu sair daqui, que está cortando. Vamos lá. Uma afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação. Troc de anão. Negação da condicional. É o macetezinho do Mané. Como é que funciona esse macete do Mané? Vou até colocar aqui. Falou em negação da condicional, você tem que lembrar do Mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Simples assim. Como é que a gente aplica essa regra? Troca o C, então, pelo E. E bota o Mané para jogar. Mantém a primeira e nega a segunda. Negando a segunda, como ficaria? Não há possibilidade de comunicação. Negando, ficaria. Há possibilidade de comunicação. Fazendo a leitura da negação, já está tudo aqui bonitinho. Vamos lá. A conexão com a internet cai e a possibilidade de comunicação. Aonde aparece essa estrutura lógica? Na letra C. Não é isso? A conexão da internet cai e a possibilidade de comunicação. Gabarito, letra C. E essa foi a solução da questão do KIS. Legal? Se você está se preparando para o TJ, pessoal, e quer ter um resultado bem expressivo na sua prova, clica aqui embaixo no link do curso. Preparamos um curso com muito carinho para você ter um alto rendimento na sua prova. Pois sabemos que matemática e raciocínio lógico faz toda a diferença nos concursos de tribunais. Então, clica aqui e vai ser feliz. Qualquer dúvida que você tenha, se você está se preparando para um outro concurso, entre em contato com a gente através das redes sociais do Matemática para Passar ou através do nosso telefone que está aqui embaixo, em algum lugar, na descrição do vídeo. Legal? Uma boa tarde aí a todos. E hoje à noite tem mais conteúdo para vocês. Beleza? Fiquem ligados aí na nossa programação. Um abraço. Valeu!